E não, o bagulho da porta Fala galera, Microsoft na área Agora nos trazendo pra vocês Mais um Porsche Horizon 5 Online Aqui, nós estávamos aqui no off Eu, o Roy, o Zé Paulinho Jato, tá ligado? Fazendo alguns Carros pra gente fazer os onlines E ver S1 Terra E aí, e agora? É, acho que nós não preparamos nenhum S1 Esquecemos dessa classe aí Eu acho que eu devo ter um aqui Então já para tudo que você tá fazendo, se inscreve no canal Ativa o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo Bora pro vídeo, puxa a vinheta Pô, mas é sacanagem, né? Nós estonou com a Rapa Tudo e veio Um monte de bala, dois, num bezer Aí eu peguei o Porsche e o Horizon Eu peguei um pulminha que eu tenho aqui Vocês estão tantos preparados Aí, ó O Jato, o jogo não teve um mês ainda O Jato tá aqui já doido Querendo passar o cerão de todo mundo Tô com o mesmo pulminha que o seu, Mike Tá com o mesmo pulminha que eu? Esse pulminha tá andando Esse pulminha tá andando, viu, rapaziada? O original ou ia ter uma... Eu alonguei as marchas, só isso Puta, pera que tem esse detalhe, né, meu? Esse carro tá me limitando a setora Tô vendo que eu acho que eu se fudi, velho Que eu tenho certeza que esse carro vai limitar a marcha, velho Pera, velho Pô, eu tô com um carro que pega uns 410, mano 410? Você tá doido, mano? Ah, eu tô falando sério Sério? Classe A? Você sabe que é terra, né? Não é... É corrida mista Quando fala corrida mista é porque é terra É, o mista não existe, é terra É terra Eu tô com a maquinaria 5, pô Vamos ter que pegar pra mim Bora então Então lá vamos nós O Roy tá com um carro que tem que pegar todas as postes do jogo pra conseguir O Jato também De pulminha E tem cara de puma também, Jato Então bora, hein? É pra salcerol nessa galera aí Os pró tem que mandar nisso aqui hoje E esqueceu do meu carro, né? Não, o Zé Paulinho Zé Paulinho tá de McLaren F1 Nunca É caro isso aí, hein? É caro Isso é caro 15 milhão 15 milhãozinho de réis Yeah, vambora E o último? É jogador caro, né? Jogador caro que fala, né? É Bora Só trabalhar o Pinesse Só trabalhar o Pinesse Bora já? Zé Paulinho na frente mesmo, velho Com F1, GT, mano GT não É que é um normal Normal? Normal Caramba Eu tô falando Porque ela é boa Uai, eu vou juntar 15 milhão Vou comprar ela Bora O meu pulminha tá aqui na sua bota Só que pra curva de baixo No ralinha Ela não é muito boa É Vamos lá Vamos lá, vamos lá, babai Vamos lá Roy tá calado Não tá discutindo, né? Até há de errado Agora chega na réis Olha a posição aí, pô É carro que eu não conheço Você tá com carro que você não conhece Ah, é, né? Nossa, eu já dei duas batidas aqui já Esse como vai Não, não bateu aqui pra mim, não Pra mim não bateu, não Pra mim não bateu, não Pra mim não tinha, velho Nossa, pro, mano Primeiro, segundo, terceiro É isso mesmo? Cadê o jato? Cadê o jato? Olha o jato Falei tão bem do jato Na hora que nós estamos no vídeo O jato Quanta regaça Ô, velho A Porschezinha é boa, velho Ela veio contra uma dona, velho Bora, Zé Paulinho Bora, Zé Paulinho Bora Vem que vem com tudo Olha a finalidade, velho Olha o morrinho ali Pô, mais ideia Essa F1 tem que ela não é ruim, não, pô Uai, você tá em segundo, pô Numa corrida de rali E você tá andando muito Tá muito estruturado, né? Famosos pró, né, mano? Os pró vengando geral Vai Ô, gente, sabe por que Que a sessão tá um pouco vazia? Porque nós estamos jogando de manhã Então a maioria da galera Tá ligado? Vai embora É que não tem uns doentes Jogando 11 horas da manhã É, no sábado Não, doente é só nós mesmo, né? Vamo lá, vamo lá Acelera, papai Tio Soft em primeiro Tranquilo e calmo Já deve ter arrumado As espipulias lá Que alguma coisa aconteceu O jato tá calado, velho Já tá calado Tá quietinho Tá, tá caçando alguma coisa pra fazer E eu tô indo embora com o meu Puma Vambora O jato vai ter bastante barulho, né? Eu mexi nele aqui Fiz um ajuste fino O jato tá gostoso assim no azeite O cara do... É que esse seu carro aí Ele gripa muito bem Gripa? Além de gripar, ele... Ele é... É gente fina, mano Ele gripa, ele... Eu teorei que dá umas tosses, mas nós tira, tá ligado? Entendeu? Caralho Caralho Ele tá na minha frente Que o cara tá de... Que adeus vai gostar O que é o nome daquilo já... Ele parece ser BR Pato Soneca O nome dele Pato Soneca Um salve com você, Pato Tá gravado o vídeo, hein? Pô, ele tá de Viper, tá? É, velho Isso que eu tava falando Só que eu... Deu um bruto, velho Ele tá de Viper? De Viper E quem? Os outros... Tô jogando o pino do pino aqui Lá vai, né? Primeira do Tio Soft Caiu Primeira do Tio Soft De ladinho que a gente gosta Vou dar o meu rolê na minha moto Envenenada Tio Soft tá andando Pode falar Pro Play Hashtag Pro Play Hashtag Pro É nada 1 e 9 Olha, velho O Jato Perdi vários pontos, mano Nossa O Jato ainda fez Primeira do dia, né, Jato? Não, o Jato ainda fez Melhor volta que não, velho Tem milésimos? Tem milésimos, Jato? Tem milésimos? Vamos ver aqui 534, 408 Caramba Tava andando Mais rápido Que isso Jatão agora Eu perdi dois pontos, mano Não, olha isso, galera Pro, 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 pro 4, tá ligado? Daqui a pouco os caras quinta Só fica nóis É, daqui a pouco os caras quinta Os caras não aguentam Os caras não aguentam É que ele acha que ele Deve ter desconectado o controle Alguma coisa Que ele pagou do nada, velho É, o carequinha tá aí, ó Fazendo acontecer Não, ele bateu na parede, pô Bateu na parede Perdeu velocidade Aí eu passei ele Quase passei o wrong Quase passei o wrong Ó, ganhei um Sport 4 Mano, eu já tenho uns 8 Sport 4 Na minha garagem Sério Cada hora eu ganho um Sport 4 Todo dia eu ganho um Sport 4 Deve ter Sport 4 lá Pro cara tá capado Daqui a pouco eu vou virar Fabricante da Audi Só de Sport 4 Cara, eu não tô ganhando Meu carro repetido não, velho Ah, não? Nossa, mano Eu tô ganhando demais, velho Mas que eu tenho Todos os carros do jogo quase Então, se eu só falar Qualquer carro já Caralho É que eu vendo, né, velho Só que a nossa roleta De final de corrida Você não consegue vender Então vai tudo repetido Ele é negociante, gente O Roy é um cara negociante Aí eu tô falando pouco Porque tem um barulho aqui em casa Ah, demorou Da corrida Tô no... Ó, agora a sessão Deu uma melhorada, ô, já Agora, agora Vai dar pra dar uma brigadinha boa Agora é sem... Sem ramelar, agora Sem massagem Sem massagem Bom, pelo menos eu não tô baixo É isso aí, Roy Pro tem que ser os 4 Os 4 primeiros Nossa, tamo assim Tem um carrinho bugado Ainda não sabe, né, velho É Vamos lá Ué, impressão minha Ou eu vi o... Não, não, não Caramba, mano Mano, a macarinha F1 Na arrancada Ela passa todo mundo Eita, alguém Rodolírio 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 Bora, Roy Rodolírio Ai, ai Ai, ai, ai Bora, macão Bora Pô, mano Não joga fora do... Ah, não, mano Eu joguei você fora de alguma coisa? Mano, na minha câmera Eu não joguei nada, não Desculpa Não, sério é um Tô falando sério Não, 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 gente Bora Bora Ó o Royzão O Royzão tá bem aqui já, filho Pode relaxar Que eu pego de novo Pô, Roy Faz isso não, Roy Achei que ia atacar Mano, você usa a caralha do freio, mano Pra você frear os outros Eu freiei, mano Ó, freou o caralho É uma porradinha leve Porradinha Mas é aquela porradinha que recaça a gente, né, pai Vai Porra Acaba com a corrida do ser humano, mano Cara, filha da zunha, esse tal de Roy, mano É ou não é, já? Sacanagem É, o cara do vibe É, o cara do vibe dá um trabalhinho, pô Tá dando trabalho não, porque só tá só vocês dois aí Aí, ó, agora tchau Obrigado 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 Não bate em mim de novo, não, Roy Pela amor da miséria e qualidade de Deus Usa caralha do freio, entendeu? É o freio, pô É o freio, nem a porta do amigo, não, filha da zunha Caralha do freio É o freio, esse carro é do marco, ele tem mais... E aí, cara, aí, cara, aí O joelho é foda Mano, 350 né, no carro, no carro, no carro, no carro Tô no jogo de novo Tô no jogo de novo Você não batendo, você não batendo no jogo Jogando a porradinha do amigo Vai dar uma curva na mãe Pô Olha a vozinha essa porra até mesmo Só que esse carro aí tem muita mais aceleração É, tá andando, tá andando. É Paisoft que... Paisoft, né, mano? Paisoft que... Ó, cadê a F1GT, velho? É... Meio que eu perdi um 20-point, né, mas eu já tô em quarto de volta. Cadê a F1GT? Eu fui pra últimos e já fui em quarto de volta. Ih, já tu perdeu o ponto. Perdeu o ponto. Esse, né... Ô, velho, eu demorei em pegar a manha desses pontos do POSA Horizon 5, né? Demorei. Passa a passar dentro dele, velho. Não, dá pra tu passar em cima dele. Mas o negócio... O negócio é o costume, tá ligado? É o costume. E Paitó, que te leva mais um. Ó, o cortezinho tá... Não, tirando a parte que você tá encostando na porta no amiguinho, tá ótimo. Ele tá ótimo. Ó, duas corridas, os quatro primeiros é tudo pro, então tá bom. Os quatro primeiros, caramba, velho. Aí, Mike, eu gravei o que tu fez, viu? O que que eu fiz? O que que eu fiz, Jack? Você jogou pra fora do ponto, velho. Ô, Jato, eu tô... Ó, tá gravado, mano. Eu não vi eu jogando você pra fora. Sério. Não vi. Não tem nada aqui. Igual o... O Roy. O Roy, ele bateu na minha porta de sacanagem. Não, eu vi por dentro, freando. Ô, Jato, você vai ver o vídeo. Você vai ver o vídeo, você vai ver que eu não joguei você pra fora do ponto, Jato. Não, mas... Não, tá bugado mesmo, tô ligado. Tá bugado, mano. Tá bugado. Mas eu gravei aqui. Gravou a gente, mas eu gravei, tá ligado? Mas joguei mesmo? Como é que foi? Na curvinha? Não, eu encostei do seu lado, aí reduzi, reduzei. Você veio e jogou pra cima de mim e não saiu fora do ponto. Nossa, mano. Pô, velho, esse... Esse tem que melhorar esse online aí, mano. Tá dando uns bugs muito esquisitos. É o servidor tão, menino. É o online. O famoso hit lag, isso. Hit lag? Como é que é o nome? Mas esse aí tem todos os foros. Hit lag. Sempre teve esses bagulho. Ah, mano, mas não do jeito que tá tendo aí, não. É. Na 4, não tinha tanto. Tanto não, é. Vamos lá. 40 pontinhos, Microsoft, jogando o que sabe. Lindo, lindo, lindo. Jogando o povo pra fora com hit lag. Tô jogando com hit lag. É isso aí, é isso aí. Vamos lá, vamos lá. Esse hit lag, velho. Agora o Roy jogou eu pra fora ali na sacanagem. Ah, deu uma batidinha de leve. Só deu encostaria, velho. Mas é o que o Forza pede é só aquela batidinha de leve mesmo, mano. Só aquela batida. Pô, o cara do Viper aí tá dando normalinho, vai dizer. Se você cair, o cara do Viper tá logo atrás, velho. Não é, velho. Ixi, o Viper lá pra casa do chapéu. Ah, eu ia, eu ia sem inútil. Quero ver se você colocou nada pra frente do motor, então. Pode. Fica o Viper. Fica o Roy. Eita, alguém ficou na raiva ali. Agora, Jatão. Tô com ti. Quem cura pra caralho, velho. Eita. Eita. Quase foi. Bora, Jatão em terceiro de novo já. Jatão agora... Jatão agora não quer brincadeira mais não. Jatão foi embora. Já tá sequência aí, Jatão. Não falo nada. Já tá sequência do Pro já? Já tá. Nossa. Nossa, louco, louco. Batiu no senão, né, Jatão? Não. O Jatão não pode falar, né? Pegou o carro chatzinho, pô. Eu freiei o máximo ali pra não bater nele. Porque se eu batesse nele, eu ia jogar ele fora. Ô, mano. Freia acerta aí, pô. Vai, como assim? É que você vê... É que como que eu jogo CBS, eu freio... É... Eu freio... Deixa pra freiar mais em cima e ele freia, tá vendo? E você, quando tu joga CBS, você freia muito antes. Ô, Roy. Graças. Ô, Roy. Ó, os que vim, ó, os que vim. Gostou? Gostou? Olha, olha, filha da zunha. Pô, licença que eu quero... Agora eu vou ser carregado, velho. Com ele pra trás, você tá teleportando pra caralho. Ai, porra! Ah, velho. Olha isso, mano. Que que deu, velho? Ah, velho. Eu não acredito que o Roy fez isso, não, mano. Não, agora eu dei relay, velho. Agora eu posto com a gente lag, velho. Que satanagem. Até eu olhei pra trás, velho. Você tava teleportando pra caralho, velho. Sério, mano? Olha, velho. Olha, mano. Olha, velho. Você viu, né, rapaziada? Eu gravei como didu. Como didu jato. Eu gravei. Tá gravado isso aqui. Mas quando você vê que é um toquinho, você voa longe, velho. Pode saber que é a gente lag, velho. Eu te liguei a força. Caramba! Não, agora eu tenho que ficar pelo menos em quarto, velho. É, pelo menos. Jogaram pras cobras? Mas o pior é que esse cara do Viper aqui, ele anda sempre jogando. Anda. É. Jogaram pras cobras? É BR, né, velho? Os BR andam demais. Até antes de tacar o Marco, até eu falei que ele tava lá. Agora eu te busco, Roy. Passa o Roy, Zé Paulinho. Joga ele pra as cobras. Tô brincando. Ô, mano. Sacanete isso aqui, velho. Sacanete. Você jogou CBS ou, Zé Paulinho? Oi? Você jogou CBS também? CBS. Ô, Roy. Tu me tacou pra fora da ponte, Zé. Você tem metido ali, velho? Eu nem releio de você, velho. Metido. Eu nem vi. Se eu bateria você no carro, nem tem desvio de trajetória, velho. Pode saber, velho. Que misto, mano. Eu não consegui conter. Agora é que eu recuperar, né? Tem que colocar. É que eu perdi o aeropólio traseiro, daí... Eu também perdi o, velho. Isso aqui não muda nada, não. Ela tá ficando dando muito. É, um quarto. Tá vendo, cara? Eu não percebo diferença, não. Do quarto tonete aí, eu não pego, não. Será que muda? O único coisa... Eita, o Reddard tá atado aqui, velho. Oxi! O Reddard tá colocado aqui, velho. Ah, não. Eu falei, o Jato tá doidão aqui, velho. Fazer zigue-zague. O Reddão, velho. O cara já até abandonou a corrida, tá ligado? O Reddard já tá ali, pô. Nossa, mano. Foi pai essa daqui. Vai fazer o quê? É isso aí. Conteste. Tem jeito. Online é online. Jogaram pra fora. Hit lag. Não foi... Gido, o Roy, que não foi o Roy. Jogaram pra fora. Eu só vi só eu caindo da ponte. Nossa, eu olhei pra... A hora que o Mike falou que tava chegando perto, eu olhei pra trás, eu olhei pra trás, o bicho tá com... Teleportando. Falei, ó, o Mike, moleque. Dei... Dei... Uns minutos depois, eu toquei esse pra fora, sem querer. Ainda tamo em primeiro no campeonato. Tamo em primeiro no campo. É, não fica muito moscando, não, Mike. Pode não, pô. Não moscar muito, não. O Roy, Roy, também não pode moscar. Eu tava empatado com o Zé Paulinho. Agora eu já tô empatado com o Zé Paulinho. Sacanagem, mano. Sacanagem. Doeu aquilo ali. Doeu aquilo ali. Ô, velho, eu dei um carpado, Zé, pra trás. Entendeu o que fazer? É, então jogando pela força, foi coisa mesmo. Eu tenho certeza. Jogaram eu pra fora. O que você acha, galera? Foi hit lag? O hit lag, velho, tipo, ele parece ter uma força absurda, velho. Qualquer porradinha, você taca o cara longe. Não, mas eu tava dividindo com esse aponte. Eu tava de ladinho. Eu tava sem ninguém, velho. Tipo, eu tava correndo no meu traçado. Meu Deus. Não vi ninguém que tava tranquilo ali, galera. Vou deixar você decidir. Foi ou não foi? Hit lag. Michael, isso acontece muito no Copa... Perdão, tipo, na minha visão, eu passei na tua frente. Mas aí, na tua visão, o outro passou isso. É, entendi. Por isso que a corrida não rouba. Quem fez o menor tempo... Por isso que tem as vezes que você passa em segundo, mas na verdade você passou em primeiro, tá ligado? Ou as vezes passou em segundo, o outro... Tu tá em primeiro e o cara passou em segundo, mas o cara chegou em primeiro e você chegou em segundo. Entendi. Não, é isso aí. Gostei, gostei da explicação do Royal. Gostei. Vamo lá, vamo pro pau quebrando. Bora! Vamo lá, vamo lá. Aquela reserva. Alguém rodou ali. É um bingo. Aí, você não vê quase ninguém correndo nessa porta, né, velho? Porque ninguém só sabe se ela é boa, né? Não tem ajuste de pilho nenhum, velho. Já tá andando junto com os caras aqui. Tá autunado. Depois que eu me passa o nome dela aí, que eu vou tentar fazer um. E aí eu pedi o ponto né, olha a época. Bora, Yatão! Yatão tá aqui ó. Achei que o carro ia deslizar e não deslizou. Pô, quem é esse Daniel Tic que tá no comboio? O Daniel é o mais cedo. É o mais cedo. Ele entrou aí? Ah, ele tá na sessão, ele tá na sessão. Ah, ele tá correndo ali, pô. Esse aí também é esquisito, pô. Ih, tá correndo bem ele. Tá achando que ele é... Ele é bom, ele é bom. Tem que convidar ele pro espiral, pô. Ele tá com o carro, velho. Ele tá com forte GT 2005. Ah, agora ele tá explicado que ele GT tá olhando bem. Tração traseira, eu acho que tá... Ih, ele pegou na grama e rodou. Nossa, tomei uma batida no muro, tá de tacanagem. Nossa, tomei uma penalidade absurda aqui agora. Aí deu jato. Que mal! Uh! Segundo, mano. Aí deu bom, aí deu bom. Aí, jatão. Eu tomei a penalidade, eu e você tava um do lado do outro. Eu vi, eu olhei pra trás, eu olhei pra trás e você bateu. Putz! Mas nós estamos andando bem, né, já? Estamos andando bem, caramba! Juntos! 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 Juntos, mano. Juntos! Tomei uma penalidade, mas tá valendo. Vamos lá! Ô, Guima, tamo andando, hein, Guima. Tamo andando. Tá chegando. No central, Guima, aí fica... Nossa, e os MC daquele modelo. Pode ser, né? Os MC. Até mudou aí, já, no MC. Ó, o Pato, o Pato passou, o Zé Paulinho e o Roy, hein? Ih, vergonhoso isso aí. O Pato anda bem pra caramba. É, BR, né, pai? BR. Por dois pontos, hein? Por dois pontos, hein, jato. Por dois pontos. Agora é a última. Agora é a última. Nossa, mano. Eu fiz um carro em classe B ontem, rapaz. Bom! Ô, Guima, o Porsche Zé é bom, velho. Dá uma pressãozinha. O original ali já tá... Os bichos da... Não tava não que nem esse Ford aqui, esse... Coisa, mas... O Puma. É, mas acho que se dá uma mexidinha nele aí, dá um trabalho, velho. Ele tá gostosinho, Guima. Parece... Parece que tá gostosinho. O Porsche tá, mano. Eu vou fazer um dele pra mim depois. Vou fazer. Porque se o Roy tá ficando... Com ele... Ô, seu filho é da foto. Qual foi? Tem que pegar ele, hein? Tem que pegar ele, hein? Tem que pegar ele, que tem que comprar. Tem que pegar ele, hein? Me está roubado. Tô brincando, Raio. Tem que fazer uma McLaren F1 também, pô. Vocês... Tô esquecendo dela. É, aquela coisa. A F1 tá boa. Só que... A F1 tá boa, mano. É, agora eu tô em primeiro aí, mano. É, agora eu tô em primeiro. Fiquei em segundo, né? Vai tá 15 milhões, velho. Mas ela é boa. É 15... É muita grana. Ah, eu também tenho, não. Muita grana. Quase em último. Quase em último. Quase em último. Quase em último. Caraca. Bora, Maicon! Bora, Jato! Aquilo tudo. Valeu o campeonato. Eu e o Jato. Vamos ver quem ganha. Eu saí, eu saí na vantagem, né? Eu saí vantajoso. Agora sim, eu vou continuar aqui. A gente não sabe. Tá, eu vi a foto lá ontem. Jato, eu tô dormindo na rua, né? Ó o Cadu Viper aqui, né? Ó o Cadu Viper aqui, né? O Marco querendo riscar a perder o ponto aí, ó. Tem pressão do Cadu Viper aí, mano. Ele tá dando pressão, mano. E detalhe. Ó, ele tá batendo, mano, pra machucar, velho. Pera aí, mano. Vamos jogar o que sabe. Ô filha da... Puta, com o palco perdido. Pô, mano, pô. Eu tô até caladinho, porque tá valendo o camp. Pô, mas esse empate aqui também, ele é meio sujinho, né? Meio? É, meio? Porra! Quase que me jogou pra fora daqui do check. Calma aí, Jato. Tá pra fora não, mano. Vai lá. É que tá valendo o campeonato, né, pai? Ah, ele tá doido querendo passar o C pra resolver o boió. A aceleração desse... do pós de empenho, velho. A pós de empenho nas curvas anda junto. Até eu acho que tá um pouco mais. Caralho, esse cara, esse campeonato aqui, velho. Tem um retardatário aqui. É, mano. Eu vou... Dos quatro, dos pró, eu não vou conseguir. Esse maluco que entrou aqui na última aqui. Esse maluco que tá aqui meio aqui, velho. Ah, velho. O cara tá com a pintura. Esse cara aqui, as caminhotinhas também tá andando bem, velho. É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão, mano! O Jato. Olha o cara do Viper, velho. O retardatário não... Ele passou ainda, velho. Ele não respeitou a bandeira azul, pô. Não respeitou? Eu vi. Você não viu não, meu? Não respeitou a bandeira azul. Na hora que eu vi ele, mano, eu falei assim... Ele atrapalhou. Ei, Jato. Na hora que eu vi ele, eu falei assim... Velho, vai dar ruim. Porque o Jato vai chegar em mim. Aí eu arrumei um jeito de passar ele rapidão. Você viu? O cara do Viper conseguiu passar um finalzinho, velho. Tá ligado? Ei, ô, velho. Boa corrida, boa corrida. Que corridaça, Jato. Que corridaça. Eu também dei bom, né? Porque eu saí em primeiro. Então eu saí embora. Fui embora. Eu saí em sexto, pô. Chegou em segundo. Esse... Hashtag 37 e... Peguei o Roy na frente. Ele é bonzinho, pô, gente. Pegou o Roy na frente. Seis pontos já. Seis pontos de diferença. Seis pontos. Caramba, mano. Que corridona. Rapaziada, gostaram da corrida? Então vem pra live. Estamos ao vivo, mano. Vem pra cá. Na troca. Você vai ver muito disso aqui. Show de bola? Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Falou! Tchau, tchau.